Bem vindos a escola de pipeiros, meu nome é Luciano, hoje é dia de pipaterapia Tudo bom rapaziada? Tranquilidade com todo mundo aí, espero que todo mundo esteja muito, 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 muito bem Hoje é dia de tutorial, e um tutorial bacana, eu vou ensinar vocês a fazerem mais uma raia Essa semana os brasileiros foram para o Chile disputar o sul-americano de raias, de pipas, né? Pipas e raias lá no Chile É um campeonato chileno lá, um campeonato sul-americano de pipas que acontece no Chile E nós temos muitos brasileiros aí que já foram campeões e temos muitos brasileiros dessa vez disputando também esse torneio Então eu resolvi ensinar vocês a fazer uma raia chilena original, exatamente como é feita lá no Chile Tirando alguns materiais, no caso aqui a gente usa bambu, e lá tem um material diferente Que eu não me lembro agora o nome, já perguntei para uma pessoa, ela já me falou, mas eu não me lembro o nome Mas aqui a gente faz ela com bambu, bambu Aqui tem muita gente que já faz aqui com fibra e tal, modificaram um pouco ela e eu não sei se isso é legal Mas aí vai de cada um, e eu gosto de trazer as coisas originais dos seus países original Então a raia chilena original Aí você vai falar, mas como assim a raia chilena original? Você conhece a raia chilena original? Sim, eu conheço, eu tenho aqui uma que eu ganhei do meu amigo Digo, tá? Original Eu tenho outras aqui que eu ganhei de outras pessoas, do Hamilton, de outros amigos Mas eu resolvi fazer essa daqui nessa medida aqui, que é 46 por 46 Então eu vou ensinar vocês a fazerem essa raia hoje, ó Essa daqui já está prontinha, ó Bonitinha, tá? Do mesmo modelo As duas do mesmo modelo Mesmo modelo E ela é feita toda no bambu A original, ó Ó, como vocês podem ver, ela é feita no bambu Ela tem uma dobra diferente aqui na hora que você prender a vareta Ela é toda cheia de detalhes chilenos Detalhes chilenos, tá? Então eu vou ensinar vocês a fazer E ela tem um estirante que pouca gente gosta que é aquele estirante de três pontas O original é três pontas, então a gente vai manter o de três pontas certinho Hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa raia Espero que vocês gostem dela, cara Eu não sou muito fã dela Não gosto muito de soltar ela Eu gosto de soltar mais as raias de push Mas é uma raia legal também É uma raia gira-gira pra combate É uma raia muito, muito top Então eu espero que vocês gostem Deixem o seu like Se inscrevam aqui no canal Inscrevem no canal, mano Deixem o like Compartilhem com seus amigos Ativem as notificações Tamo junto Vamos pra bancada aprender a fazer essa raia, então Então, turma É o seguinte Eu estou aqui com essa raia chilena Essa é uma raia chilena original Eu ganhei de um amigo do Digo E ela é o tamanho que eles usam lá Original E ela tem algumas características bem diferentes das nossas aqui Eu vou mostrar pra vocês algumas delas Virando ela aqui ao contrário Vocês vão perceber o seguinte A vareta dela aqui, a central e a vareta de curva Elas são feitas No nosso material aqui seria no bambu Tá? Bambu Bambu Ela tem um bico curto Certo? Deve ter aqui uns 10 centímetros Acho no máximo Deixa eu ver Isso mesmo 10 centímetros de bico Tá? O bambu aqui é firme E o central também é firme E ela não tem aquela barriguinha das raias que a gente tem aqui E a bainha dela que é o grande diferencial aqui Porque a bainha dela aqui, vocês podem ver aqui Ela não é uma bainha dobrada pra dentro por cima da vareta Ela dobra primeiro Primeiro você faz a bainha Dobra a bainha Depois você cola a vareta de enverga Então é um diferencial E ela vem colada até aqui Ela vem colada por cima da folha E a mesma coisa na vareta central Aqui em cima Ela não vem por baixo Depois você dobra a bainha por cima Não, ela é colada por cima da bainha Tanto na parte de cima quanto na parte de baixo Então eu vou ensinar vocês a fazerem Essa raia aqui Ela tem 46 por 46 46 por 46 É o tamanho dela Então você vai precisar de uma folha 46 por 46 A vareta central dela tem 64 centímetros E a vareta de enverga aqui Ela tem 80 centímetros Certinho No bambu Ah, mas dá pra fazer na fibra? Brother, talvez até devo fazer na fibra Eu não fiz o teste Nem vou fazer Porque é uma raia de um outro país E eu acho bacana A gente manter a tradição de um outro país Então lá eles tem um material lá Que é tipo uma madeirinha lá Um bambuzinho diferente do nosso Ele é bem arredondado Então eu peguei aqui as varetas Deixei bem arredondadas também Igual a deles lá Mas eu afiei na mão Então essa é a diferença E o cabresto dela É o cabresto de três pontas Certo? Mas aqui ó Ele até soltou já Ela tá até abrindo aqui ó Ele trouxe de lá Porque ele foi pro Chile participar de campeonato já E ele trouxe de lá Tá? Então tem o cabresto dela aqui De três pontas Que é uma raia gira-gira Então a gente vai fazer essa raia hoje Então ó Eu peguei aqui essa folha tradicional Do aviãozinho chileno Tá? Fiz uma folha aqui Vou ensinar pra vocês no próximo vídeo Como fazer essa folha Então a primeira parte aqui Eu vou fazer o que? Vou fazer uma dobra aqui ó De meio centímetro na bainha aqui ó De cima Porque essa bainha aqui Ela é colada antes Certo? Aí a gente pega aqui ó Passa só um fiozinho de cola Na pontinha aqui ó Tá vendo? Passa de um lado e passa do outro Aí você dobra aqui ó É tudo a bainha pra dentro Pra fazer uma proteção aqui Tá vendo? Fez isso Agora a gente vai colar a vareta central Então a gente vai colar a vareta central Você vai pegar o lado da vareta Que tem a casquinha aí ó Vai passar cola nela toda Aí você pode dar uma viradinha aqui ó E passar a mão aqui ó Pra ficar bem esticadinha aqui ó Certo? Fez isso Agora é a parte mais tensa Pra quem não tem habilidade É a parte mais tensa Por quê? Você tem que colar A vareta aqui ó Na folha Tá vendo? Na folha A vareta ela não vai colar Ela não vai dobrar a bainha Não vai fazer nada O que eu aconselho você? Se você não manja Amar uma linha aqui ó E faz uma enverga nela aqui ó Tá? Faz uma enverguinha nela Tá? Vai ficar certinho Aí você vem Passa cola E cola E a cola não é passar A cola a gente tem que passar aqui na lateral Ó Vou mostrar pra vocês aqui ó A verdade é passada inteira na lateral aqui Então ó Eu coloco ela aqui ó Na pontinha E já fixo ela aqui ó Tá vendo? Tá vendo? Vem aqui do outro lado e faço a mesma coisa Tá vendo aqui ó E aí você segura um pouquinho aí pra deixar ela secar Então se você amarrar Então se você amarrar a linha Fica até mais fácil Tá? Depois só tem que cortar a linha aqui na lateral da folha Já era Mas fica até mais fácil Aí você vem aqui por baixo ó Dá uma passadinha de mão de um lado e do outro Pra ela colar bem ó Tá vendo? Passa a mão aqui por baixo Então você vira ela aqui ó E passa aqui ó Tá vendo? Do um lado e do outro Estaria pronta a nossa raia Aqui no Brasil Não sei se lá no Chile também eles fazem isso Mas aqui no Brasil O que o pessoal faz aqui? O pessoal coloca Um durex aqui na lateral ó Pra proteger a raia Tá? Pra ela não ficar rasgando fácil Porque essa raia aqui cara Se você não tiver habilidade Pra botar ela no alto Qualquer batidinha no chão ela rasga Aqui no Brasil Tem gente que coloca a durex até aqui embaixo Tá? Eu já não sei se tem necessidade Eu coloco só nas laterais E coloco aqui por trás nos bicos ó É só o que eu faço É só o que eu faço Aí Pra gente fazer o cabreço dela Tá vendo? O cabreço dela aqui é de três pontas Então eu vou seguir o mesmo molde daqui ó Daqui do centro pra cá ó Tem onze centímetros e meio Então o que a gente vai fazer aqui? A gente pega aqui a régua Mede aqui ó Faz a mesma coisa Vai dando o ângulo aqui da vareta central Até dar onze centímetros e meio Aí você vem aqui e fura Faz dois furinhos pra um lado Faz a mesma coisa do outro lado Onze e meio E aqui na parte de baixo Tem vinte e dois centímetros Tá? Eu tô fazendo igualzinho aquela que tá ali Talvez tenha outras medidas diferentes Mas eu tô fazendo igualzinho a que tá A que veio nessa outra raia que eu ganhei Aquele cabreço da outra raia que eu mostrei ali Ele tá feito diretamente com uma linha só Eu não sei fazer aquele cabreço Tá? Então o que eu faço? Eu separo dois pedaços ó O jeito que me ensinaram foi assim Eu separo dois pedaços Amarro primeiro um aqui embaixo Então você vem aqui embaixo ó Nesse furinho aqui Você passa a linha pra baixo Vira ela E passa aqui pro outro lado Volta pra cima E vira ela de novo Aí você vai até aqui assim Você faz aqui ó Um nó Passa por dentro da argola Uma, duas vezes ó Dá uma travada Aí sim você vem aqui e dá um nó Certinho pra travar Isso aqui ajuda ela não ficar andando Tá? Aí eu dou uma puxada pra cima Pra ela não andar mesmo Aí a gente pega o outro pedaço de linha E faz a mesma coisa Só que agora aqui em cima Tá vendo? A gente fez o furinho aqui E fez o furinho aqui Então com esse pedaço aqui ó A gente vai passar de um lado E vai passar do outro Passo aqui ó E passo aqui Aí eu fiz isso aqui Um amigo me ensinou Um amigo tirando Me ensinou a fazer assim ó Põe a mão aqui ó Dá uma puxada na linha Põe a mão aqui Dá outra puxada na linha Aí você tira todo o excesso de linha Que tá aqui a mais ó Tira de um lado Tira do outro Pra deixar bonitinho né Fazer coisa de porco não né Então aqui que tá o truque agora Você junta as duas linhas de cima Você vai descendo aqui ó Até em cima do nozinho Que você deu aqui Tá vendo? Sem esticar a linha demais ó A linha tá solta ó Ela vem certinha aqui no centro ó Você junta as duas pontas E dá um nozinho aqui ó Ó Pode ver que ela vem certinha no centro ó Tá vendo? Certinha Ela não pode tá indo nem pra um lado Nem pro outro Senão ela dá de lado Aí você pega essa parte que sobrou aqui de baixo Junta aqui em cima ó E você vai deixar ela correr aqui ó Tá ó Então aqui a regulagem vai de acordo com o seu jeito de soltar Tá vendo? Aqui a regulagem vai de acordo com o seu jeito de soltar Mais pra baixo ela vai ficar um pouco Mais pra baixo que eu disse Não é muito aqui embaixo não Senão ela nem sobe Mas aqui a regulagem aqui Partindo aqui ó Do centro aqui ó Tá vendo? Ela vai bater na outra linha aqui ó Partindo dessa regulagem mais pra cima um pouco Ela vai rodar mais Vai pegar menos a força E mais pra baixo um pouco Ela vai rodar menos e vai pegar mais força Aí você vai regular do jeito que você gosta Eu gosto dela rodando um pouco menos Tá? Não gosto dela rodando bestona não Então eu geralmente coloco ela aqui Tá ó Um dedo aqui pra baixo do furinho Então eu venho aqui ó Junto aqui E dou um nó Aí eu tiro o excesso De linha aqui também ó Pra não atrapalhar o cabresto O excesso de linha que sobrou Tá vendo? Tiro fora Aí o cabresto dela tá pronto Tá? Cabresto de três pontas Aí você vira ela na parte de trás Você vai falar Puta que trabalho que dá pra fazer essas raia Aí já trabalha mesmo Aí você vem aqui e coloca um durex Onde você fez o nozinho aqui ó Prende ele bem aqui ó Pra ele não correr na folha E não rasgar a folha Porque ele rasga Tá? Pela pressão da raia Ele rasga Certo? Fez de um lado Fez do outro Faz aqui embaixo também Pra ele não correr Beleza? Então ó Só terminando aqui de mostrar pra vocês ó Tá igualzinha A original que veio de lá Pode pôr em cima Todas as medidas iguaizinhas Certo? Mesmo modelo Do mesmo jeito Então Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês façam Soltem, testem Tá? Essa aqui é clássica Raia chinela e viragina Beleza? Então no próximo vídeo Eu ensino vocês a fazer essa folha aqui também Tá certo? Então Aquele abraço Fiquem bem Nos vemos nos próximos vídeos É Pipa Terapia Internacional 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 Tchau, tchau.